100% rapaz, eu quero fazer pra copiar todo mundo mesmo, viu seu canário? Vou ajeitar por aqui as coiseiras, a hora que der fazer essa daí, tá bom? Positivo? E deixa eu fazer a roda girar, canário, tem bastante gente aí na ponta do barbante, viu? Não sei se eu vou lembrar de todo mundo que eu tô sem a bailarina, rapaz. Deixa eu ver se o Martinho Tascador voltou ali, que ele não respondeu. Martinho Tascador, você retornou? Ô canário, eu tô comentando que hoje eu não gravei, mano, meu celular já descarregou. Eu acho que eu tô desde as 11 da manhã, aqui já apareceu o Maranhão, já apareceu a busca-pé, saiu, apareceu o Maranhão. E só continua eu por aqui desde a manhã, o 90 e eu por aqui, por aqui o canário. Ok, pode te botar o 98, ó. Calma aí, Maranhão, agora espera no final da fila. É, pura uva, hein? Não, mas dá prolongamento por aí, tal, o 98. Prolonga por aí, e por aqui eu fico aplaudindo e aprendendo um pouquinho mais, doutor. É isso, canário, você é professor, rapaz, eu é que, eu é que tô começando agora, não entendo, nem compreendo. Deixa eu deixar aí com o Maranhão, que ele que é o tubarãozão, e agora o rapaziada que tá aguardando, já já eu retorno. Aí, Maranhão, é contigo lá do 3% adiante. E aí, Maranhão, é contigo lá do 3%, 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 é contigo lá